Rádio Mania, a mania do verão A essência é de te procurar, ficar, namorar Jura que não vai mudar, que não tem nada pra contar Se não perder o meu lugar, contigo eu vou estar E sem pensar eu vou me dar, eu vou me dar Quero me entregar Com você tá tudo certo, maravilha O amor que eu queria Eu vou me dar, eu vou me dar Quero me entregar Com você tá tudo certo, maravilha O amor que eu queria Gosto quando liga e diz que tá com saudade É tudo de bom que me preenche, invade Você sabe que eu quero você Mas ninguém, mas tão bem, mas tão bem Quero sair com você, voltar de manhã Ser admirada tipo ídolo e fã E minha tendência é de te procurar, ficar, namorar Jura que não vai mudar, que não tem nada pra contar Se não perder o meu lugar, contigo eu vou estar E sem pensar eu vou me dar, eu vou me dar Quero me entregar Com você tá tudo certo, maravilha O amor que eu queria Eu vou me dar, eu vou me dar Quero me entregar Com você tá tudo certo, maravilha O amor que eu queria Eu vou me dar, eu vou me dar Quero me entregar Com você tá tudo certo, maravilha O amor que eu queria Eu vou me dar Com você tá tudo certo, maravilha É o amor que eu queria É você